Vou te mostrar o quanto quero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Essa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Lamba, lamba, suba, caribbean, tchau Brasil, Cuba, Marte, Nica E no caminho de sua igreja A saudade de quem fica Vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso bom Faz tanto tempo que te espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Nossa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba Te querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba Todo mundo! Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso bom Faz tanto tempo que te espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Força tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba Te querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah